Demais, não existe outra mulher que eu ame tanto quanto ela. E foi ela que me deu as minhas duas filhas. E tudo o que eu quero é que ela possa voltar para mim. Neste momento vocês estão brigados? Neste momento nós estamos brigados. Neste momento eu estou a ver a Ana Masha por problemas de saúde que eu tive aqui. Eu estou a fazer um tratamento na Ana Masha e estou a recuperar. Não é por acaso que estás a ver-me com um aspecto diferente. Exato, exato. Eu estive envolvido nas drogas. Eu andei, os últimos dois anos da minha vida eu estive envolvido nas drogas. Fumava suruma. Quando eu comecei a cantar eu nem sequer achava que podia fazer isso. Comecei a cantar, lancei o meu disco, Babalaz e tudo mais. Até que tantas pessoas diziam que não, a Zagaia fuma, a Zagaia fuma. Mas eu nunca fumei, essencialmente. Exato. Quando começaste? Quando comecei foi exatamente há dois anos atrás. Em 2009, não é? Portanto, aquela informação que rolou nos mídias, que encontrou a Zagaia com suruma no carro, constava verdade? Não, aquilo não era verdade. Aquilo não era verdade. Realmente, quem tinha era o colega que estava do meu lado. Exato. Eu realmente naquele dia estava inocente, senão eu não teria feito aquela música. Exato. Mas era um período que eu estava consumindo, não é? Então, eu perdi muitas coisas. Perdi muitas coisas por causa disso. Por causa da droga? Por causa da droga. Perdi a paz de espírito, perdi a paz em casa, perdi o meu emprego. Perderes o emprego? Ficaste desempregado por causa da suruma? Fiquei desempregado também. Fiquei desempregado. Não é por causa da suruma, atenção. Exato. É por causa da minha relação com ela. Porque existem várias pessoas que fumam e de alguma forma conseguem controlar. Eu não consigo controlar. Eu cheguei ao ponto de perceber que não, aquilo não é uma coisa para mim. Não foi fácil chegar a essa conclusão, porque como é uma droga, é uma coisa que te cega. Não consegues perceber as coisas que tu estás a fazer. E por causa disso, fui dia após dia decepcionando a pessoa que eu mais amo na minha vida. Que é a minha esposa. E eu, neste momento, quero pedir ajuda de todos. Que me ajudem a convencer a ela. Eu estou agora... As suas esposas estão neste momento? A minha esposa está no carro. Está dentro do carro. Ela não sabe que isto está a acontecer. Ok, eu vou... Eu vou... Eu sozinho já não tenho forças para convencê-la do amor que eu tenho por ela. Por isso que eu estou aqui e estou a pedir a ti, Fred, porque tu és uma pessoa que tem influência e tu és uma pessoa popular. E quero pedir também às pessoas que estão lá em casa a assistir, que me ajudem nesta oração, que me ajudem neste momento. Porque a coisa mais importante nesta vida é a nossa família. É aquilo que nós construímos. Eu posso tentar ser o Azagaia, mas se não estiver perto dela, dos meus filhos, eu não serei nada. Então, neste momento, eu desligo-me de todos e quaisquer os preconceitos. Estou disposto a dizer a verdade sobre tudo. E, acima de tudo, estou disposto a pedir desculpas a ela. E eu quero que ela, neste momento, leve as nossas crianças, que venha viver comigo na marcha e que nós possamos começar de zero. Uma nova vida. Não digo que os problemas que existem aqui não possam existir lá. Mas, pelo menos lá, temos a chance de construir o nosso ninho e termos uma nova oportunidade. Eu, quando deixei as drogas, quando deixei, eu dei-me uma nova oportunidade. Porque eu senti que estava a destruir todo o amor, todo o carinho que as pessoas tinham por mim. E, neste momento, estou a precisar que ela também dê essa nova oportunidade à nossa família, ao nosso lar. Tu sabes muito bem que, sendo artista, nós somos muito assidiados. Existem muitas mulheres que querem estar conosco. Existem muitos amigos que querem estar conosco. Muitas vezes voltamos tarde para casa porque os amigos não nos deixam voltar. Muitas vezes voltamos tarde para casa porque as mulheres não nos deixam voltar. Mas chega um ponto da nossa vida em que nós temos que tomar uma decisão. E eu cheguei a esse ponto da minha vida que eu tomei essa decisão. Veja que eu nem sequer tenho o anel porque eu estou à espera. Eu disse a ela aqui, eu quero que ela volte a colocar o anel no meu dedo. Por isso que eu estou a andar sem anel até hoje. Eu quero que ela vá para a Namacha para perceber o quanto eu quero que a nossa vida seja nova. E, a partir de hoje, a gente possa começar de zero. Sejamos pobres, não interessa. Podemos não ter nada, mas, pelo menos, temos o nosso amor. E eu acredito que o amor é a coisa que é mais importante e fundamental para começar tudo de novo. Revelações bombásticas. Atenção do músico polêmico Azagai. Eu não esperava. Nunca devia falar tão sério em toda a minha vida, Azagai. Nunca devia ser tão realista como está a dizer hoje. Atenção, eu não esperava. O Azagai veio hoje simplesmente para estrear o seu som novo. Mas eu não esperava que ele deixasse ficar essas revelações bombásticas em pleno programa. Na primeira pessoa, ele confessou que, inclusive, perdeu o emprego por causa das drogas. E hoje, está a um fio de perder o amor da sua vida. Ok, Azagai. Eu posso tentar falar com ela? Por favor. Ok. São muitos. Um minuto. Oi. Podemos falar sobre? Sobre? Vem cá. Não. Vem cá. Eu só quero falar só um minuto com você. Acho que a câmera só desligada, né? Então, vem cá. O que foi? Não, eu só quero falar. Tem uma palavra que eu dei um minuto. Não, eu só quero falar. Ah, eu só quero falar. Ah, eu só quero falar. Perdão nas pessoas, porque nós quando nos casamos, casamos à frente das pessoas. Nós quando fomos à igreja, nós fomos à igreja à frente das pessoas. Eu quero... Perdão. Eu quero que todas as pessoas testemunhem o quanto eu... Segura um pouco só, segura um pouco. Não, olha, é assim. Ele quer te desculpa só. E a mãe não é assim. Na svitiva, sva cuní, ho, shí, le, na combela, ou nidziva, le, oh, oh, oh. Na svitiva, sva cuní, ho, shí, le, na combela, ou nidziva, le, oh, oh, oh. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei. Sinceramente, acerei a lista contigo. Eu fiz as piores coisas que um homem podia fazer para uma mulher, eu fiz para ti. As piores coisas que um homem podia fazer para uma mulher, eu fiz para ti. E eu não preciso estar a dizer que coisas são essas. Tu sabes. Estou a pedir. Eu quero começar de zero. Vamos casar de novo. E eu estou a pedir em público, porque eu não tenho vergonha do meu amor por ti. Pode vir até o Presidente da República aqui. Eu não tenho vergonha de dizer o quanto eu te amo. Por favor, volta para mim. Vamos começar uma nova vida no lugar onde eu estou aqui. E tu sabes que eu estou lá porque estava doente. Estou-me a tratar lá. Estou a pedir. Leva as nossas crianças. Vamos voltar para lá. Podemos não ter condições. Podemos não ter nada. Mas nunca vai nos faltar pão. Eu prometo aqui, perante todas as pessoas que possam estar a ver neste momento. Eu amo-te do fundo do meu coração. Não existe outra pessoa. Não existe outra mulher. Não existe outra pessoa que tenha o meu coração da forma como tu tens o meu coração. Estou-te a pedir. Embora eu tenha feito tantas coisas erradas. Eu amo-te e peço-te perdão. Não me deixa caminhar sozinho. Tem tanta gente que me quer mal. Tem tanta gente que me quer destruir. Já me meteram na cadeia. E eu não sei se já não me envenenaram. Eu só tenho mais de uns 5 anos de vida. Eu não sei disso. Mas eu não quero passar o resto dos meus dias longe de ti. E se for morrer, eu quero morrer ao teu lado. Estamos em direto. Não queres dizer nada. Você não quer nada para fora. Você quer? Você não quer? Não tem nada para fora. Tá bom. Está bom. Eu estou e picturesco. Mas eu quero dizer isto em público em geral. Não quero dizer nada para fora. Não quero dizer nada. Você quer dizer nada para fora. Eu sei que errei. acho que eu vou falar por isso eu peço em público eu sei que é rei por isso eu peço por favor não quer falar nada agora não quer dizer nada a ele está mal está a ser sincero ele sinceramente eu dizer nunca vi tu falar tão sério tu tavas no cara ele deixou revelações aqui incríveis e falou inclusive que perdoem por causa das drogas que está neste momento a tratar se quer começar a dizer eu acredito que ele está a falar sério perdoa-se fala aqui no microfone vem cá as a galera vem cá fiquem ver vamos falar aqui no microfone por isso não tu as expor ele está sem ser só contigo é que vem cá eu perdoa-se eu perdoa-se eu perdoa-se eu perdoa-se eu perdoa-se quero um beijo da família para ter certeza mesmo que ela perdoa-se eu perdoa-se eu perdoa-se eu perdoa-se vamos lá vocês estão casados eles não ficou essencial o essencial também eu perdoa-se eu perdoa-se e pronto beijo pois na outra altura estás muito magoada assim com ele fredo eu acho que depois vocês vão conversar tá bem eu acho que vocês vão conversar aqui do músico as a gaya ele dizia em pleno podia pouco tempo pelo programa que inclusive cada drogas perdeu o emprego da correr risco de perder portanto a sua esposa e ele a pedir desculpas em pleno mais visto de tudo de mal que ele portanto fez a sua esposa durante este período todo dá para ver pela cara dele que ele está mesmo arrependido e ele mesmo quer mudar quer ser um novo homem mas para tal ele precisa neste momento do apoio da sua esposa uma vez que ele está a residir atualmente na marcha onde está a fazer um tratamento onde ele está a tratar-se depois de 12 anos já para consumir drogas muita coisa estragoso a sua esposa a sua noiva a sua esposa neste caso disse em pleno programa que tordoa mas ela pedia que falassem em off que falassem depois em off e acredito que tudo vai se resolver a zaga dá para ver mesmo pela cara que estás muito arrependido sinceramente tu tocaste comigo hoje nunca ninguém tocou comigo mas hoje tocaste comigo que eu queria tocar mesmo a minha mulher era se ela sentisse tocado é tudo que eu quero então há coisas que só se faz de uma vez não vamos ao estúdio vamos ao estúdio vamos ao estúdio vamos ao estúdio vamos ver um vídeo eu volto já volto com a zagaia no estúdio para um bate-papo também um pouco relaxado ele que vem estrear hoje um som novo olha a zagaia eu quero dizer que valeu pelo valeu pelo pelo que fizeste eu acredito que ela notou que tu foste verdadeiro